No quarto mandato na Câmara Federal, o paraense radialista Vladimir Costa é o recordista em emendas parlamentares para municípios do Estado. Durante os últimos três dias, mais cidades foram beneficiadas pelos empenhos do fantástico Federal do Povão. Respeitado no rádio e na música, o parlamentar também se destaca como deputado federal, que superou as dificuldades da vida sem nunca abandonar suas origens. Municípios como Igarapé-Açu, São Francisco do Pará, Orem, Bragança, entre outros, foram alguns que receberam fomentos para investimentos na saúde, assistência social, agricultura, infraestrutura, saúde, lazer e para outras áreas em suas cidades. Ambulâncias, retroescavadeiras, mecânicas, automóveis, tratores agrícolas, academias ao ar livre, kits feira e kits bibliotecas foram alguns dos benefícios direcionados aos munícipes destas cidades. Primeiro quero agradecer a Deus e agradecer ao nosso deputado Vlad pela preocupação que ele sempre teve, não só pelo município de Gus Correa, mas pelo todo o Estado do Pará e em especial Gus Correa. Porque assim como a gente vem observando, que desde o primeiro mandato do deputado Vlad, ele sempre olhou Gus Correa como um município que ele sempre contemplou com as suas emendas. E agora não seria diferente na nossa gestão poder receber uma ambulância, que evidentemente vem melhorar a qualidade de vida das pessoas, vem melhorar o atendimento à nossa saúde. Vamos evitar, com certeza, muitos problemas quando nós precisamos ter uma ambulância para fazer essa condução para os hospitais de um grande porte, por exemplo, Bragança, Belém. Evidentemente, sabemos que o município quando recebe um benefício dessa natureza, nós só temos a agradecer a Deus e a pessoa que direciona, que é o nosso deputado Vlad. E não só a ambulância, como outras emendas que ele sempre direcionou. Evidentemente, a gente tem levado para a população, que é a população que só tem a agradecer pelos benefícios que a gente recebe de uma emenda parlamentar. Seja do deputado, seja estadual, federal, nós sabemos que o município sempre tem um reconhecimento daquelas pessoas que olham o município. E o deputado Vlad sempre tem olhado o município com muito carinho. É possível se fazer um trabalho diferenciado, é possível fazer um trabalho que traga benefício para as pessoas. Quando a gente conhece a ponta, quem esteve no outro lado e conhece a ponta, sabe as necessidades e isso acaba fazendo com que nós tenhamos esse momento especial que só enche o nosso coração de alegria em poder participar e saber que a atuação do deputado Vladimir é muito além daquilo que qualquer pessoa pode falar. Ela materializa as ações nos municípios. Isso é que é importante. A Raimundão está feliz porque a gente não esquece. Ele sabe que sempre quando o deputado chega a algum recurso do deputado, a gente separa para Bragança porque a gente tem um carinho especial pelo município de Bragança. Eu quero dizer que o deputado hoje, Vladimir Costa, saiu daqui com a malavada porque mais de 80 prefeitos estiveram hoje aqui nesse município e o deputado mostrou a forma com que ele faz política. Aqui ele não procurou se o prefeito é do PT, se o prefeito é do PMDB, se o prefeito é de partido A ou B. Aqui ele chamou os prefeitos para que eles viessem até aqui para que levem recursos ao município dele. Então é uma forma democrática, é a cara do Vladimir isso, fazer política sem olhar a quem? Sem olhar a partido, sem olhar se o prefeito é amigo, se o prefeito é inimigo. Graças a Deus é uma nova forma da política brasileira e eu tenho certeza que se todos os demais parlamentares fizerem dessa forma, todos os municípios vão ter algum benefício da área federal no seu município. Uma coisa é política pública, outra é política partidária. Porque na hora que a gente vai pedir o voto daquela cidade, a gente não fica perguntando qual o partido daquela pessoa. Então na hora de fazer com essas pessoas, a gente tem que tocar o barco. Estão aqui prefeitos do PT, prefeitos do MDB, prefeitos de tudo quanto é partido. Então é a nossa obrigação fazer pelos municípios, ajudar os municípios. Se Deus está me dando essa oportunidade de bater um recorde nacional em liberação de recursos, que Deus proceda. Me use mesmo porque eu faço valer. Hoje, aqui pelo menos uns 120 municípios contemplados com recursos, não são recursos que ainda vêm, não é hipótese. São recursos que estão na conta da prefeitura para o prefeito imediatamente. Ou aderir uma ata, ou fazer a licitação para as aquisições do que foi anunciado.